Pô, um cara nota 10. Com essa visão que a gente tá falando aqui, tá? O cara que me criou ali pra muita educação diferente, muitos métodos legais. Sabe como é que ele morreu, irmão? Ele era um cara lutador. Era um cara grande, forte, casca grossa. Em uma época que não tinha tanto casca grossa, não. Cara foda, tá? Cheio de honra. Cheio de honra. Cheio de senso de justiça. Eu tenho milhares de imagens foda dele, tá? Milhares de imagens foda na cabeça de ele agindo, não dele falando, tá? É aquele cara que parava o carro assim, ó, no meio da rua pra ir ali na esquina atravessar uma velhinha que não conseguia atravessar a rua. Foda-se, ele parava o trânsito, entendeu? Parava desse tipo de cara. Coisa de filme que você não vê. Esse era o cara, tá? Sabe como é que ele morreu? Uma discussão por causa de um roubo, roubaram o negócio dele do negócio dele. Eu tinha 11 anos. Roubaram o negócio dele. É... No mercado que ele tinha alugado pra um cara. Resumindo a história. Três meses depois, ele voltou lá pra... Fazer um levantamento de tudo. Voltou a família toda. Nós voltamos, né? Minha mãe. Voltamos lá pra ver o que tinham roubado. Ele... O cara fez uma sublocação e fugiu com tudo do supermercado. Tudo. Resumindo. Aí ele discutiu com esse cara, com uma mulher do cara, beleza? Três meses depois, ele voltou lá. Nesse dia que ele voltou e tava fazendo o levantamento do negócio, voltou esse cara. E chamou ele. Fulano, chega aí, pô. Cara de boa. E ele, muito... Muito... Solícito. Não, muito... Confiante. Foi assim... O que que foi, meu irmão? O cara... O que que foi, meu irmão? Aí ele... Meu irmão, não quero problema contigo, não, cara. Vai lá, vai embora. Ele falou pro cara. E o cara falou... Não, irmão. Não tô aqui pro problema, não, cara. Desculpa aí, cara. Assim, desse jeito, ó. Desculpa aí, meu irmão. Não, tá de boa. Por isso que... Desconfie... Dessas porra. Quanto mais fraco é o homem, mais perigoso ele é. Os fracos são extremamente perigosos. Grava isso. Homens fracos são perigosos. Os homens cascudo, casca grossa, grandão, fortão. Não precisa ser grande de tamanho, não. Tô falando cascudo mesmo. Vai resolver na mão. E vai te dar dois tapas na cara e tu dá nele, soco na... E depois se abraça e sai andando. O fraco é tocaia, irmão. O fraco é tocaia. Esse maluco chegou e fez assim, ó. Não, irmão. Boa, cara. Não quero aqui pra discutir com o tio, não. Só vim te falar, olha. Por mim tá tudo bem, ele. Não, não. Desculpa, irmão. Também tá. Eu me exaltei, beleza? Tudo bem. Mas, cara, tu entendeu a minha posição? O cara largou essa porra aqui, botou você aqui dentro, não sei nem quem você é, mas tudo bem, beleza? Tudo certo? Beleza, então. Ficamos assim mesmo. Me desculpa aí também qualquer coisa. Desculpa aí, pede desculpa a tua esposa. Mas tudo bem. Mas tá tudo certo. Meu problema não é com você. Meu problema é com aquele outro cara lá. Aí o cara, não, tudo bem. Só queria te falar isso. Ficamos bem, então. Ficamos bem, então. Beleza. O padrasto virou as costas, ele puxou um 32, irmão. E deu na cabeça. Dois. Tô, tô. Caiu. Foi pra cima, mais três. Tô, 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 tô. Finalizou. Entendeu? Eu com 11 anos já tinha visto isso, rapaz. Então, não vou botar, não vou apresentar? Vou apresentar, irmão. Vou levantar, vou dar geral, foda-se. Entendeu? E é isso aí. Então eu vi isso acontecer na família, entendeu? E muita gente viu. Não pode abaixar a guarda. Não pode. Tu tem que estar o tempo todo sabendo que olha bem um cara mesmo assim. Boa, não. De boa, cara. Esses caras assim, ó. Muito. Ou, sei o que. Não dá pra confiar em palavra. Não, meu irmão. É muito ator. Tem muito ator, cara. Entendeu? Muito ator. E tu tá sempre assim. Caralho, meu irmão. Tô desconfiado. É tudo assim. Todo dia mesmo protocolo. Fecha a casa. Quem que vai convidar pra dentro de casa? Não. Esse daí não convida, não. Não é íntimo. Teus dados, tua vida, tua rotina. Tu tem que ser um especialista nisso. Se tu quiser proteger. E outra. Não quer ter inimigo? Não. É o seguinte. Seja medíocre. Abaixo disso também. Porque tu quer subir na vida, meu irmão. Vai ter inimigo. Sucesso e inimigo. Sucesso e inimigo. Foda-se. Não tem como. É impossível. Você desagrada. Você tem inimigo que você nem conhece. Você desagrada. Não desagrada? Sucesso desagrada. Invejoso. Esse tipo de gente. Tem que passar o carro nesse filho da puta.